Agora, a próxima é no Equador, né? Eu não sei se vai ser tão... É mais complicado ainda, eu acho, o Equador, né? É. E a chance de ter dois brasileiros é enorme. É enorme. Não, já tô comprando já, pô. Essa de novo. Vamos mandar essa vez. Janeiro. Eu vou mandar essa toda vez, porque, pô, flamenguista... Eu falo aqui direto, ganhou dois jogos no Carioca, rumo a Tóquio, né? Cara, mas muito legal. Eu gosto do torcedor, por isso, né? Cada torcida, cada time tem a sua característica. O palmeirense, ele duvida até levantar a taça. E o palmeirense, ele tem muito essa coisa de, ah, ele fica meio criticando. Então, você via lá, e o flamenguista é... Ele é convicto na vitória. E aí, tava isso, né? Você ia almoçar, os caras... 4x1, nossa. E, pô, palmeirense... Eu tinha cara já falando, aí esse Chelsea dá pra pegar. Esse Chelsea, se você for ver... Eles nem tinham conhecimento do Palmeiras. E o palmeirense tem muito isso. Pô, cara, será, meu? Não, o flamenguista foi pra festa, essa é a verdade. Cara, o que o Abel foi contestado esse ano no Palmeiras é um negócio absurdo. Como é que contesta esse cara, tá ligado? E direto, ó, tá esquisito, pode ser que seja demitido semana que vem. Como isso, cara? E o palmeirense é muito... Pô, eu trabalhei 10 anos cobrindo o Palmeiras sem parar. 13 no total. E cobriu dois anos e meio Corinthians, dois anos e meio São Paulo, Santos, dois anos. O palmeirense, ele é muito legal porque é o seguinte, o palmeirense, só ele pode criticar o Palmeiras. Então, se eles veem um corte aqui, eles falam, pô, esses caras tão criticando o Palmeiras. Daí, tipo, no grupo, eles falam, mas, sabe, esse negócio que ele falou aí pode ser mesmo. Aí é muito legal porque o palmeirense é assim. E eu acho isso muito interessante porque cada torcedor, cada torcida tem sua característica. Então, eu aposto que de 10 caras que estavam no jogo, palmeirenses, se os 10 falaram, não falaram isso aqui quando o Deverson entrou. O Deverson, ele tá louco, enlouqueceu. Com certeza. Enlouqueceu, olha lá. Tirou o Veiga, o batedor de perna, ele tá louco. Por isso que eu te falei que tinha que cair semana passada. Exato. Ó, o flamenguista, assim, talvez numa escala menor, mas, pô, por exemplo, tu não vai cornetar o Arão aqui pra mim, não. Quem vai cornetar o Arão sou eu. É isso, é isso. Entendeu? Eu que sou flamenguista, eu que vou correr até esse cara, tu não, pô. É isso. Então, e o palmeirense também se apega muito às frases, né? Eu achei isso interessante. Todos lembraram das frases. 2x0 do Arão, não sei o quê. Então, ele pegou muito aquilo e vai. Por isso que eu te falei do vestiário. Certamente trabalhando muito isso, né? Da motivação pra dar a volta por cima. Eu acho que esse lance do flamenguista ter ido só pra festa, explica um pouco o lance da... Eu vi muita gente falando que a torcida ficou calada e tal. Pô, a gente tomou um gol no começo e a gente tava ali pra festa, caralho. Tá ligado? Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Tipo, o DJ foi embora. Tocou duas músicas e todo mundo... Aí, acabou. A gente ficou vendido ali, cara. Eu lembro quando o Andrés perdeu a bola. A gente tava cantando, tava empatado. Todo mundo cantando. O Andrés perdeu a bola. Um silêncio mortal na arquibancada. Que eu também... Era um sentimento de... Que porra é essa? Minha festa? Os caras tão estragando minha festa. E tem que dar os parabéns pra torcida do Palmeiras, né? Que foi em menor número, mas o que eles fizeram... Não, eles, além de cantarem pra caralho, ainda fizeram uma festa bonita, de verdade. Acho que é assim. Eu gostei, aí eu tenho que dar os parabéns pras duas torcidas. Porque a do Flamengo fez uma festa danada antes, mas celebrou o jogo. Muito legal. Eu não vi. Ah, um caso ali, outro ali. Mas eu juro que eu tinha essa preocupação de... Como que vai ser o comportamento dos dois lá? Ah, vai ter porradaria, a cidade é pequena. Não. O Flamenguista... E assim, o Flamenguista foi pra celebrar o momento. O Palmeirense foi pra entender o jogo e celebrou no final. O Palmeirense se comportou bem, o Flamenguista também. Então, eu acho isso legal de olhar. Muito legal. Porque a gente teve muito... Muitas vezes, os caras estavam passando junto. O Palmeirense aguentou muito. Três dias, os caras... É, vai perder, vai perder. O cara não aguenta. Então, ele aguentou. E no final, o Flamenguista também soube perder. A gente teve que aguentar, galera. Cara, no outro dia, porque eu voltei só na segunda, eu fui almoçar, tinha palmeirenses e flamenguistas conversando, mas num tom bacana demais. Tipo, ah, vocês ficaram me zoando, hein, meu? E agora? Aí os caras... Aí, uma coisa que eu achei do caramba, assim. O Flamenguista chega... Que eu acho que a torcida Carioca também tem muito isso, de levar na esportiva. Obrigado. Um cara levantou, fez assim pro cara. Obrigado. Aí, o Palmeirense... Por que ele? Vamos conseguir tirar o Renato. Agora vai tirar o Renato. Você tirou o Renato pra mim. Essa função você... Não, 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 não.